Música Chegamos mais uma vez em Londrina, estamos na Expo Londrina Olha, uma festa muito bacana, são vários shows Estamos hoje, segunda-feira dia 8 Essa loucura é pra ver Jorge Matheus Acompanhe agora, chegou na palavra Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso, abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora E o melhor lugar é sempre Primeiramente o prazer tá voltando aqui em Londrina O pessoal não vai esperar a chuva Todas as vezes que a gente toca aqui chove O pessoal pode esperar muita alegria As músicas da turnê, a hora é agora Enfim, cada show é sempre diferente um do outro A gente procura assimilar e sentir o que o pessoal tá querendo ali E a gente vai tocando Tem um trechinho, inclusive, que o pessoal pede buscas no show E... porque, como se diz, né Às vezes tem uma música que você não colocou E a pessoa queria escutar E depois ela fala Pô, vim no show só pra escutar essa música Que eu não escutei Então, cada show é um show diferente Mas, acima de tudo, o pessoal pode esperar muita energia boa E muita alegria aqui hoje Cada pessoa sente a música de uma forma diferente Tem pessoas que gostam de músicas mais animadas Pessoas que estão passando por um momento mais de romance Querem escutar uma coisa mais tranquila Mas é... até falando do Jorge aqui também falou É impossível você agradar todo mundo, né Num show com milhares de pessoas A gente tenta fazer um repertório ali que é do momento Que a gente gosta de fazer Acha que vai funcionar, que vai ficar pra cima E... igual o Jorge disse, também tem um momento que as pessoas pedem Mas é aquelas pessoas ali da frente Infelizmente não dá pra nem ter pedido de todo mundo O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Oh, paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cale a nossa voz E continuamos aqui na feira na Expo Londrina Como é bom encontrar a Dani Ainda bem que você trouxe o Gelobel pra cá, né Um pedacinho do Gelobel aqui na Expo Londrina, né De novo, pela quarta vez Eu fico muito feliz de te encontrar aqui de novo Porque você me traz muita sorte Tudo que eu faço com você dá muito sucesso Dá muito resultado E a Gelobel tem um sucesso aqui na exposição Vem cá, conta um pouquinho Começa se dividindo com as duas Gelobel E aqui, nessa correria da feira A gente faz a multiplicação dos pães Só que não é bem dos pães É dos colaboradores Porque as duas casas ficam funcionando normal E aí, nesse período da feira A gente abre também a Gelobel aqui Pra atender nossos clientes que vêm pra cá Como é que tá teu cardápio aqui na feira? Quem tá assistindo em casa Quando vem pra cá O que acontece? O que que vai servir a Gelobel? É, aqui a gente tem um cardápio especial, né A gente traz a famosa picanha Padrão Gelobel Especificamente pra Gelobel expor E é uma delícia Qual que é o segredinho da picanha? Ah, eu não posso contar, né? A Dani não conta! Você sempre faz isso comigo A costela deliciosa Tem um segredinho? E a costela também veio Você acredita? A gente tá servindo a costela no almoço Diariamente E à noite a picanha O contrafilé Que é tradicional já da nossa casa E a porção de calabresa também Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E continuamos aqui na Expo Londrina Olha, pra se entender a pegada que tá acontecendo hoje É segunda-feira, dia 8 Terça-feira não é feriado Olha, acabou de terminar Jorge e Matheus E tem várias baladas que continuam após o show Estamos agora aqui no Calahari E acompanhe o que vai acontecer lá dentro Segunda-feira, sem feriado na terça Vamos lá, na balada chegou, é festa Hoje é segunda-feira, Bruno, é feriado amanhã? É feriado pra nós Pra todo mundo que tá aqui na Expo é feriado amanhã, né? É feriado Olha, um baita de um show de Jorge e Matheus E a pegada agora, Calahari Bombando, bombando O Adriano Cesar, o DJ Thiago Cura em seguida, bombando Conta um pouquinho, Bruno Como é que foi a ideia de trazer a Calahari Pra dentro da Expo Londrina? Então, com a parceria com a Folha e tudo Resolvemos montar aqui a Arena Calahari O marketing Pra bombar E graças a Deus aí, ó A filha enorme bombando Timurcio, uma segunda-feira muito bacana aqui em Londrina, né? Porra, pra mim, é um sonho Pela primeira vez Eu só via pela televisão Quando a balada, que é o maior sucesso e tal Porra, eu hoje Jorge Matheus que arrebentou Com o meu amigo particular É o campeão alemão Vai de Munique Porra, chegando aqui Encontrando o meu amigo Marcelo Porra, ó Não sei O poder que nunca veio Aqui Na Escolição Pode vir Que é o maior sucesso Porra, conversou total Com amigos E eu queria mandar alô Pro filho do Marcelo E pro filho dele Que toca violão E o outro que é Cheio de graças Vem te querer Vai, Vem, Vem, Vem Cheio de Cheio de graças Cheio de graças Cheio de graças Cheio de graças A tua camisa Tu pai é de Munique Tá guardado comigo Campeão europeu E vou conseguir campeão da Champions League Marcelo Você é o cara Vem cá Tiburcio Conta um pouquinho Tá vindo uma grande casa O samba e pagode Em Londrina Agora tem o lugar certo, né? Agora tem É o Chabri Mil de Kibá Que é do meu amigo Que curti muito o Marcelo Curti também lá Carambola Malagueta O outro tempo em Curitiba Ele hoje joga Na Alemanha Que é o Rafinha E o Marcelo Coelho Que sabe De quem é melhor Do meus jogadores Que é o Chabri Mil de Kibá Que isso? É isso que eu vou fazer É Pedro Henrique Otari Fazendo uma... E olha, enquanto estamos aqui, em Londrina, no Calahari, Pedro Henrique Rapaz, aqui na nossa casa em Londrina, bombando aqui na exposição Calahari A galera, você pode ver, todo mundo animado, festando Pedro Henrique e Otávio aqui hoje, fazendo a festa, muito feliz da balada Na verdade, olha, hoje é segunda-feira, amanhã é feriado em Londrina? Rapaz, pra nós todo dia é final de semana, né, Marcelão? Rapaz, pensa numa festa boa demais E claro, cobertura, Marcelo na balada, 100% E hoje aqui no Calahari, explodiu, né, Marcelão? Tempo perdido, amor perdido, ele te fez Final da história, você se encontra, vai se manter O ruído busca o mar, você vem me procurar Renan, que pegada foi a Calahari nesses 10 dias de festa aqui na feira, né? Cara, tá... foi pegada mesmo A galera compareceu em peso, foi gostoso A festa que tá rolando hoje também, pra vocês verem Foi uma delícia A gente não esperava tanto assim, que ia repercutir tanto Mas a gente fez uma fé, fez mesmo pra dar esse ponto, tanta gente E conseguimos, foi o objetivo alcançado que a gente teve, cara Vem cá, e agora, Calahari volta pro seu lugar original E como é que tá a programação lá? A programação tem alguns shows nacionais já fechados Que a gente ainda não lançou Mas que a gente vai lançar agora Mas a programação que todo mundo tá indo agora Que a Calahari tá bombando Que a Calahari tá no topo agora, sertanejo Agora a gente tem dia 27 Vai ser o aniversário da Calahari Tem Kevin Burns Que é um DJ top que vai ter E com certeza vai tá top Vini, um pedaço do Calahari fazendo parte da festa, né? Com certeza, podemos ficar fora dessa festa aí, né? Que marca Londrina, a galera espera o ano inteiro pra vir aí A gente trouxe a Calahari com a Arena Calahari Os 14 dias de festa pra galera aí, que merece Vem cá, conta um pouquinho Acabou a festa, o que vem pelo Calahari Pra esse mês agora de abril e maio? A gente tá remodelando a casa Estruturas, vindo aí vários shows nacionais Fechando parceria Tá vindo um show inédito que nunca teve no Brasil Com dois grandes artistas que eu ainda não posso falar Em outubro estamos fechando aí Seu Jorge pra vir pra cá, estamos negociando Hoje eu comecei a negociação com o MC Coringa Pra galera Então aquela área tá investindo forte esse ano aí Pra vir com tudo que o Londrinense merece aí E o bacana é essa versatilidade Essa variedade musical que você coloca no Calahari, né? Exatamente A gente nunca teve aquela Ah, é sertanejo e eletrônico É só sertanejo, é só eletrônico Calahari tá aberto pra todo mundo Agora a gente tá com um projeto universitário também Então o pessoal aí com as atléticas Estamos lançando um selo Calahari universitário O pessoal poder ganhar uma grana aí pra festa Pra formatura Poder fazer uma formatura boa Então é aquela área inovando aí A cena noturna em Londrina O pessoal poder ganhar uma grana aí pra festa É a cena noturna em Londrina O pessoal poder ganhar uma grana aí pra festa É a cena noturna em Londrina Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Agora é nosso de novo Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui